E aí galera, boa noite! Beleza? Vamos ver aqui se o pessoal tá chegando. Vamos ver, vamos ver. Vamos acessar aqui. Já temos algumas pessoas entrando na live. Sejam todos muito bem-vindos, Domingão. É um prazer ter vocês aqui novamente. A galera tá na expectativa. E aí galera, boa noite aí Geraldo, Daniel tá na dúvida, grande Karina, boa noite Karina, bem-vinda. Salve aí galera, salve, salve pra todos. Matheus, Matheus Rio, já ganhei. Vamos ver, né cara. Grande Ricardo, boa noite Ricardo, tudo bem irmão? Beleza? Kellen já é meu, Gustavo Reis. Vamos embora, vamos começar. Leonardo, Warley, Bruno Nogueira, como concorre? A típica pergunta, como concorre? Como eu participo? Eu quero ganhar esse smartphone. Grande, Gafa Tech, parceiro também. Boa noite, cara. Vamos lá. Suzane, Olvilhela aí, Diegão. Bem-vindos todos aí. Prazer, prazer galera. Muito bom ter vocês aqui nesse Domingão. Mais uma live, né? A gente tá mantendo esse perfil, né? Esse ritmo de domingo. Deixa eu ajeitar aqui a luz. De domingo, todo domingo, esse mesmo horário, abre uma live aqui, sempre com um sorteio, né? E vamos tentar manter essa tradição, manter sempre essa pegada aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver nos comentários a galera aqui. Pessoal chegando. E aí, Osaias? Boa noite, Rambo. Bem-vindo, cara. Leonardo Jesus. Boa noite, cara. Fala, Osaias. Não vou fugir não, cara. Eu já tinha terminado o culto. Eu vim correndo na frente pra poder abrir aqui a live. Mas tá tudo bem. O culto já tinha terminado já. Pessoal, antes de mais nada, sintam-se todos abraçados, todos beijados. Todos, 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 cara. Sem exceção. Vamos deixar o like no vídeo aí. Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos divulgar pra que todo mundo tenha acesso. Mais uma rifa finalizada em tempo recorde. Mais um sorteio que a gente vai realizar aqui. E já vou explicar pra vocês, pra quem tá chegando agora, tá perdido, tá igual cego tiroteio, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, eu quero participar, como é que eu faço. Sempre tem uma galera assim, né? Então, primeira coisa, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, escreve aí agora, não custa. Marca ali. Inscrição. Ok. Feito isso, sininho de notificações. Rodrigo, mas eu não quero marcar o sininho. Então, reclama depois que você não tá sabendo. Ok? Marca o sininho. Acompanha as lives que eu faço aqui todos os domingos. Acompanha os vídeos que eu tenho divulgado também, sempre. Essa semana eu fiz, acho que, uns três vídeos falando de sorteios também. Fazendo unboxing e comentando sobre sorteios. Temos o sorteio rolando do Redmi Note 7 Pro, que tá guardado lá no meu armário. Esse aparelho vai ser sorteado gratuitamente pra vocês. É o Redmi Note 7 Pro, não, desculpa. Redmi Note 7, versão azul, 4 de RAM, com 64 de armazenamento. Grátis. Se você não tá participando ainda, acessa ali o meu canal. Entra nos meus vídeos postados. Vai ali ver o do Redmi Note 7. Vai ter as instruções pra você participar ali. Não, Rodrigo, eu não quero o Redmi Note 7. Eu quero o Huawei Mate 20X. O Huawei Mate 20X foi uma rifa que eu fiz. E que vendeu muito rápido. Em dois dias, assim como foi o OnePlus 6T McLaren. Vendeu muito rápido. Sucesso total. Eu já abri a segunda rifa. Então, você que tá chegando agora, querendo participar. Aqui na descrição desse vídeo, dessa live, tem as instruções aqui pra você participar da segunda rifa. Aí tem gente que me pergunta assim, Rodrigo, mas você vai fazer um sorteio, abrir outra planilha, mais 200 nomes? Como é que é isso? Não, cara. São dois sorteios. Eu comprei esse primeiro kit que tá aqui comigo, já vou mostrar pra vocês, que eu vou sortear hoje, pras primeiras 200 pessoas que participaram. A segunda planilha foi aberta, eu vou comprar amanhã um outro kit igual a esse. Vai ter um outro sorteio com outro kit. Smartphone, caneta, cartão de memória de 256GB, que é o NM Card da Huawei, modelo novo. Por sinal, custa o olho da cara esse cartão. A caneta, que eu já falei, eu acho, né? A M-Pen. A case Flip View, que é aquela que você fechando aparece as notificações. E a película Full Cover também. Vou comprar amanhã outro kit desse pra fazer o segundo sorteio. Então, se você comprou do primeiro que vai ser realizado agora, o primeiro sorteio, você vai concorrer a esse kit que tá aqui comigo. Se você não comprou ainda, compre aqui na descrição do vídeo. A gente tem os links, as instruções pra você poder participar da segunda rifa, do segundo sorteio. Que, dependendo do ritmo de vendas, provavelmente, pelo que eu tô vendo, vai ser no domingo que vem, ok? Então, outro sorteio que tá rolando, que é o gratuito, é o do Redmi Note 7. Esse daí vai ser realizado no dia 3 de março, às 7 horas da noite, ok? Aqui uma live no canal também. Esse é aberto, é 0800. Qualquer um pode participar. Basta você tá inscrito no canal, você tem que acessar o link ali do site, né? Que é o Gleam, onde organiza o sorteio. Então, você vai acessar ali, ele vai perguntar se você já tá inscrito no canal. Você vai dizer que sim, vai confirmar ali, ele já vai te dar 5 pontos. Você tá inscrito no meu canal, já ganha 5 pontos. Você vai me seguir no Instagram, mais 10 pontos. Vai me seguir no Twitter, mais 10 pontos. Vai entrar no meu grupo de cupons e promoções no Telegram, mais 10 pontos. Que mais aqui? Tem outra ali ainda. Vai me seguir na minha página do Facebook, mais 10 pontos. Então, você pode concorrer no total com 45 pontos. 45 chances nesse sorteio de você ganhar o Xiaomi Redmi Note 7. Esse que eu soltei o vídeo hoje, comparativo da câmera nativa, com o aplicativo da Gcam instalado. Então, nesse vídeo, tem o link ali pra você participar também do sorteio. E é desse smartphone. Até mostro ele no vídeo, tá? Então, galera, é isso. Pra quem chegou perdido, pra quem tá sem saber pra onde olhar, o que fazer, já tá tudo explicado. Não vou explicar novamente. Quem quiser depois, acessa o vídeo e assiste essa primeira parte, onde eu explico como participar dos sorteios, tá bom? Pra começar aqui, galera, já dei boa noite aos primeiros. Pra quem não deixou o like ainda no vídeo, por favor, vamos deixar o like. Isso ajuda o YouTube a divulgar a live também pra outras pessoas. Pra quem não é inscrito, se inscreva. Pra quem não tem o sininho marcado, marque. Ok? Vamos largar o like. O Zaire está convocando a galera aí. É isso aí. Manda o link do sorteio do Redmi Note 7, cara. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Vou ter que abrir aqui. Peraí, galera, então. Deixa eu pegar o link. Acessar aqui o meu canal. E pegar os meus vídeos aqui. Eu não sei se eu consigo divulgar o link aqui ou se o YouTube trava. Eu acho que dá, né? Deixa eu pegar o link dele aqui. Já copiei. Vou colocar aqui pra vocês, então. Pronto. Na live. Esse link que eu coloquei aí é o link do sorteio do Xiaomi Redmi Note 7, tá? Acessou o site ali. Fez as inscrições, né? Seguindo no Instagram, Twitter, Facebook, grupo de cupons e promoções no Telegram. E tá inscrito no canal, 45 chances pra ganhar a máquina, tá bom? Pô, Renan, o Milka tá lá no armário guardado também, cara. Até tirei de perto. Bicho, eu tô num ritmo de Milka aqui que eu vou te falar. A roupa tá ficando apertada já. Não tá dando, não. Tá puxado, tá puxado. Mas hoje não vai rolar Milka, não. Não vou nem mostrar pra vocês. Nem tem nenhum aqui na bancada. Hoje eu não botei nem Milka aqui na bancada. Minha mesa tá limpa. Tá clean hoje. Tá sem Milka. Enfim, até o smartphone lá, o Redmi Note 7 tá guardado. Senão não dá, cara. Mas então, pessoal, vamos lá. Deixa eu... Primeiramente, lógico, agradecer a Deus por nos proporcionar, por nos permitir que tudo isso esteja acontecendo. O canal tá crescendo muito. Passei hoje de 29 mil inscritos. A cada semana que eu entro numa live aqui, eu tenho já uma numeração nova, uma meta nova batida. Semana que vem, provavelmente, já vamos ter os 30 mil. Então, no próximo sorteio, já vamos ter 30 mil inscritos. É um número realmente histórico. Um número muito importante. E muito bom. Então, eu agradeço muito a Deus por isso. Agradeço muito a vocês. Sempre falo. Sempre faço questão de fazer isso. Sou muito grato a todos vocês por me ajudarem, por me apoiarem, por compartilharem e estarem sempre juntos comigo. Desculpem até a minha ausência, às vezes, nos grupos aí. O pessoal me manda mensagem. Meu WhatsApp tá começando a ficar num nível já impraticável. Muita mensagem, muita gente mandando mensagem ao mesmo tempo. Então, eu não consigo responder a todos no mesmo ritmo que eu respondia, ok? Mas, eu vou responder todos. Fiquem tranquilos. Ninguém fica sem resposta, tá bom? WhatsApp. E não é só o WhatsApp, né? Tem muita gente que manda mensagem pelo Telegram. Muita gente que manda mensagem pelo Instagram, pelo Direct. Muita gente que manda mensagem pelo Facebook, pelo Messenger. Enfim, muita gente que manda e-mail. Aí, tem vários e-mails. Tem os e-mails da Riofa, tem o e-mail geral, que é o Authentitec, arroba o Gmail. Enfim, a galera manda mensagem de tudo que é lado. Então, é muita gente pra responder. A minha equipe de suporte resume somente a mim. Então, fica complicado, tá? Mas, eu respondo todo mundo, tá bom? Então, muito grato. Muito agradecido a vocês pela ajuda, pelo apoio. Por participarem das rifas. Por permitirem que eu possa sempre estar gerando um novo sorteio. Isso é muito importante, galera. Sempre explico aqui também. Qual é o intuito da rifa? Qual é a intenção da rifa? Primeira coisa é gerar conteúdo novo e exclusivo pro canal. Eu, aqui na Espanha, eu consigo trazer os aparelhos com uma facilidade maior. Uma agilidade maior, né? Nem facilidade, enfim. Eu trago rápido, eu pago frete expresso, compro lá da China direto. Tenho contatos lá direto também. Pessoas que compram lá pra mim e me mandam. Então, vem DHL. Eu pago a alfândega aqui também pra receber. Então, tudo isso tem um custo, ok? Quando eu pego o aparelho no lançamento, ele é mais caro, lógico. Eu tenho que pagar a comissão da pessoa que trabalha lá na China fazendo isso pra mim também. Eu pago ela também. Pago o envio prioritário DHL, que é caro. Pago a alfândega aqui. Pago o PagSeguro, que me cobra uma facada ali pra poder gerar o link de pagamento pra vocês participarem. Então, a galera... Tem gente que olha assim e fala, pô, Rodrigo, tá ficando rico só com rifa. Cara, não. Não é isso. O pouco dinheiro que sobra não é muito. Eu juro pra vocês que não é muito. O pouco que sobra, eu sempre tô revertendo pra trazer novidades. Então, o meu contato lá falou comigo hoje, lá na China. Já tem encomendado, já tá pago há algum tempo, o Aue Nova 4. Ela vai mandar pra mim amanhã, que o feriado lá do Ano Novo Chinês terminou hoje. Então, vai mandar amanhã. É, aqui no caso é hoje. Pra eles, já na China, já é amanhã. Ela vai postar esse aparelho pra mim amanhã. E essa semana ela vai receber o Lenovo Z5 Pro. E vai mandar pra mim também, já tá pago. Então, eu dinheiro, eu faço isso com ele. Eu giro isso. Eu trago o conteúdo novo. E trago a rifa pra vocês poderem comprar. Eu poder renovar o estoque. Tá trazendo novidade. E vocês têm a chance de ganhar essas máquinas, ok? Esse aparelho são máquinas, cara. Esse Mate 20X, que aparelho incrível. Que aparelho incrível. Muito top, cara. Vou pegar aqui. Vocês devem estar com água na boca, querendo deliciar um pouco com o bicho. Vou até afastar aqui, ó. Pra vocês poderem ter uma noção. O bicho é gigante. Ele é muito grande. E ele é muito bonito, cara. Olha o monstro aí. Olha a traseira dele. Olha que aparelho bonito, cara. Pra vocês terem uma ideia, eu vou botar ele do lado do Honor V20. Olha a diferença de tamanho deles. Pera aí. Deixa eu posicionar melhor na mão aqui pra vocês poderem ver. Olha aqui os dois aparelhos. Fazer aqui não dá, pera aí. Assim. Pronto. Tá aqui, ó. Mate 20X e Honor V20. Olha a diferença de tamanho dos aparelhos, cara. Esse Honor V20, esse Mate 20X, ele é enorme. Ele é gigante. Ele é gigante. A tela é de 7.2 polegadas. O notezinho gota. Lindo também. Câmera tripla traseira. Aí, ó. Leitor biométrico traseiro. Bateria de 5.000 mAh. Som estéreo. É incrível esse aparelho, cara. Incrível. O cartão de memória, o NM Card, já tá aqui dentro. Já tá dentro do aparelho. Essa versão do sorteio é de 256GB, ok? Todas as bandas, todas as frequências do Brasil, 4G, 3G, 2G, vão funcionar sem estresse. Beleza? É isso, cara. Rapaz, o Samuel tá falando aí. Uma rifa do Huawei Porsche Mate 20 RS seria um sonho. Cara, realmente é um sonho. Você já viu o preço desse aparelho? Tava falando comigo ontem dele no grupo. Acho que foi a Karina que comentou. Você já viu o preço desse aparelho? Deixa eu ver aqui os comentários. Cara, é, não. A galera não tá falando aqui, mas... Esse Porsche Mate 20 RS custa aqui 1.700 euros, cara. 1.700 euros é mais de 6, quase 7 mil reais. É muito dinheiro. A rifa vai ficar cara, entendeu? Então, vamos também, sei lá, ter um limite, né? O Mate 20 Pro, eu já fiz rifa dele, cara. Eu já fiz rifa. Eu tô até com o Huawei Watch GT ali pra sortear de novo. Pra sortear de novo, porque o vencedor já do segundo sorteio que eu fiz do relógio não apareceu. Então, eu vou ter que agendar uma outra live pra sortear o relógio de novo. Entre os participantes da rifa do Mate 20 Pro, tá? É, cara, o Mi Mix 3 é uma que a gente pode fazer também, a edição especial, né? Lá do museu. Quem ganhou o Mate 20 Pro tá falando aí, ó, parceiraço Diegão. O rifa maníaco, o maior rifa maníaco que eu já conheci na vida, cara. Diego Villela. Tá comentando aí como Villela importe Ceará. Ele ganhou o Mate 20 Pro no sorteio da rifa que eu fiz aqui. E ele, juntamente com o Renan e com o Leonardo e com outros aí do Grupo 2 de ajuda, são os maiores rifa maníacos que eu já vi na vida. Essa galera é louca por rifa. Nunca vi, cara. Nunca vi. Mas é isso, galera, é isso, é isso. Então, pessoal, o link que eu já coloquei aqui, vou colocar de novo pra quem chegou agora. Link do sorteio do Xiaomi Redmi Note 7 0800 pra vocês. O link tá aí nos comentários. E aqui na descrição do vídeo tem as instruções e os links pra você participar da segunda rifa, do segundo sorteio do Huawei Mate 20X, que é esse que eu vou sortear agora. Provavelmente semana que vem vamos ter outro sorteio de outro kit desse completo. Ok, galera? Então vamos lá começar a aquecer, porque aqui tá frio também. Só mesmo que eu tô com o casacão aqui, tá um frio do pirulito aqui, cara. Que frio, que frio. Enquanto aí no Brasil tá verão, 40 graus, 50 graus, 45 graus, sol rachando a cabeça. Aqui é inverno. Aqui é o contrário, é o inverso, né? Então o inverno aqui é monstruoso também. Eu tô morando na região da Galícia, que é a área mais fria da Espanha. Então fazem ideia do frio que eu tô passando aqui nesse lugar, né? Mas em contrapartida os benefícios são, assim, extremamente maiores e melhores que compensam você segurar esse frio. Pode ter certeza. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos lá então, vamos lá então. Galera, tá pronta aí? Posso sortear? Vamos colocar os números aí. Vamos ver quem tá participando da rifa e que tá online acompanhando o vídeo. Vamos colocar os números aí. Qual vai ser o número sorteado? Coloca aí e vamos ver. Ó, o Léo já botou ali, 69. Qual o número? 48 do Paulo. Fala, Paulo. Beleza? Kevin, 105. João Augusto, 35. Kelly, 173. Gleidson, 91. Tagner, 29. Aí, beleza. Todo mundo tá acompanhando. Muito bom. Ó, o Vilela, 162, 62, 83, 183. A galera tem vários números aí comprados, cara. A Karina também falou ali, cara. Já perdi o comentário. 198, é o da Karina. Boa sorte, cara. Adult, 57. Binho, 197. É isso aí, galera. É isso aí. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos de coração, cara. Eu queria... Eu sempre falo isso também. Queria poder dar um aparelho desse pra cada um de vocês que ajudam, que participam. Assim, isso pra mim é... Não tem preço, cara. Não tem preço. Ó o Breno aí com três cotas também. 70, 77, 151. Galera comprando bastante. Chegando junto aí, cara. Muito bom isso. Bom, eu já tô com a página da... A página não. A planilha das cotas abertas aqui. Deixa eu abrir o site do sorteador. Sorteador. E já colocar aqui. De 1 a 200. Pra gente poder já sortear. Aquece, galera. Aquece. Aquece. Que é hoje que o monstro vai, hein. Muito bom, muito bom. Vamos lá. É isso aí. Galera toda colocando número. Vamos ver... Se o sorteado vai estar aqui na live. O Renan já tá pedindo ali. Vamos colocar aí, Renan. Bruce Buffer. Deixa eu preparar ele aqui. Pera aí. Deixa eu preparar ele aqui. Pera aí. Pra galera dar uma aquecida monstra aí. Vamos ver aqui. Pera aí. Vamos tirar essa musiquinha de fundo. E vamos agora começar a aquecer de verdade. Pra quem acompanha as lives que eu faço aqui. Vai entrar no ritmo agora. Pra quem não acompanha ainda. Vai entrar no ritmo agora. Pra quem acompanha já sabe que a gente quando começa o aquecimento aqui. Tem que colocar esse cara aqui. É ele que levanta o ânimo da galera. Senhoras e senhores do Brasil. Do Brasil e do mundo, né, cara? Aí, eu vou falar pra vocês. Posso falar a verdade pra vocês? Até o meu coração aqui acelera na hora que eu coloco. Muito bom, muito bom. Até o meu coração acelera, cara. Até eu fico nervoso com isso, cara. Muito bom. Mas vamos lá então, galera. Vamos lá. Deixa eu... Começar aqui o... O ritual, na verdade. Vou virar o aparelho aqui pra tela. E daqui vocês já sabem que o sorteio já sai. Então, vamos lá. Preparando todos aí. A galera tá pronta aí? Pode? Vou virar pra cá a câmera, hein? Pra tela do computador. Pera aí. Não diriga não. E eu já vou baixar esse som também que ficou alto agora. Aumentei ali pro Bruce Buffer. Pera aí. Deixa eu baixar o som aqui. Pronto. Vamos dar um zoom aqui na tela. Um pequeno zoom. Pronto. Maravilha. Pessoal, essa é a planilha do primeiro sorteio, que é esse sorteio de hoje, tá? Tá aí, ó. Todos os nomes aqui. Planilha fechada, completinha. 200 cotas. Maravilha. Maravilha. Muitos nomes aqui. Muitos mesmo, cara. Galera com... Tá sempre participando. Muita gente aqui. Que cada planilha dessa que eu abro, sempre vejo os nomes aqui. Pessoal sempre comparecendo. Muitos que já ganharam uma, duas, rifas, três. Pessoas aqui que já ganharam rifas de outras, de outros parceiros, não é, Renan? Não é, Diego? Ganharam rifas já do Vander lá, do canal Topos da China. Ganharam rifas minhas já também, tanto o Diego quanto o Renan. São pessoas que estão sempre comparecendo aí, sempre chegando junto. Então, não são pessoas somente sortudas, né? São pessoas que chegam junto também. Então, isso é importante. Uma hora, realmente, o Papai do Céu ali abençoa. Vamos lá aqui ver. Aí, ó. O Henrique também, ó. Henrique foi o ganhador da rifa do OnePlus 6T McLaren, de uma das rifas. Tá sempre participando também. Muita gente, cara. Muita gente. Pô, Vilela. Vou agendar, cara. Vou agendar o sorteio do OtGT. Vou agendar, vou agendar. A gente faz durante essa semana aí. Vamos pegar um dia essa semana e a gente faz, tá? Ó o Marcão também. Marcão sempre comparecendo também. André Luiz, parceiro também. Sempre, cara. Sempre. Chicleteiria, como faz pra participar? Quando terminar o vídeo, volta o vídeo do início, que são as primeiras coisas que eu falo ali, tá bom? E aqui na descrição do vídeo também tem os links aqui pra participar da rifa. Da segunda rifa. Ok? Faltando quantas pessoas pra 30 mil? Acho que 900, cara. Virou hoje, já tem... Virou 29 mil hoje, já tem 29 mil e 100. Semana que vem, no domingo, a gente já vai ter 30 mil já. E aí, ó meu irmão aqui, Diegão. Esse é irmão de sangue aqui, ó. Diego Vaz, ó. Meu irmão. Diego. Cara, que moleque mão de vaca. Nunca participou de nenhuma rifa, cara. Vocês acreditam? Meu irmão. Nunca comprou nenhuma rifa, cara. Porra, Diego. Tá sendo intimado aqui ao vivo, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Já comprou aparelho meu, inclusive. E não participa da rifa, cara. Toma vergonha na cara, pô. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá fazer o sorteio, então. Hashtag compra Diego. Boa, boa, Rafael. Isso aí, cara. Pão duro. Mão de vaca, Osais. Pensa num cara mão de vaca, bicho. Pensa num cara. Desde a infância, cara. Desde a infância. Eu sempre fui aquele cara assim. Dô tudo pra todo mundo. Dava meus brinquedos todos. Dô roupa, dô dinheiro. Dô tudo, cara. Tudo. Se precisar, cara. Se for necessário, tira a roupa do meu corpo e dou pra pessoa do lado. Porra, esse moleque pensa num cara mão de vaca, cara. Pede uma bala pra ele. Tu não ganha. Eu ia falar, porra, semana que vem eu te dou, cara. Semana que vem tu pega. Vou ver aqui como é que tá o meu estoque de bala. Ah, cara. Tem que queimar mesmo. Tem que queimar mesmo. Ai, cara. Que moleque mão de vaca, cara. Que moleque mão de vaca. Acho que é a primeira live que ele entra e é a última. Acho que ele não volta mais aqui, cara. Cara, quando a gente... Ele é três anos mais novo do que eu, né? Ele é três anos mais novo do que eu. Aí, quando a gente era criança, cara... Aí, pensa naquilo. A porrada que eu comia entre nós dois. A gente brigava muito. A gente brigava muito. Aí ia ele sempre chorando pro baixo da saia da mãe. Me bateu, me bateu. Eu dizendo que era ele, cara. Que moleque safado. Moleque que provocava, me batia e saia correndo. Ia pra baixo da saia. É o mais novo, a mãe protege, né? Eu vejo isso hoje aqui com meus dois aqui. O meu mais novo é o mais atentado, cara. Ele é o mais atentado. A culpa é sempre dele. Mas ele sempre se faz de vítima. E meu irmão é igualzinho, cara. Meu irmão é igualzinho. Mas vamos lá. Chega de falar do irmão. Já dei a dura nele já. Ele já até saiu da live. Não comenta mais nada. Acho que ele já não volta mais. Vamos lá. Fazer o sorteio, galera. Vamos lá. Foco. Foco no sorteio. Tá aqui a planilha. Tá aqui o site sorteador. Vamos sortear então? Posso? Deixa eu colocar aqui de novo. Pra gente voltar. Pra gente voltar no ritmo da rifa. Boa, 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 galera. Muito bom, muito bom. Pessoal, vou sortear, hein? Vou sortear, hein? No três, hein? Vamos lá. Boa sorte a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham uma excelente semana de trabalho. Muito abençoada. Muitas conquistas. Muitas vitórias. Muita saúde. Muito dinheiro no bolso. E o resto a gente corre atrás. Vamos lá então, galera. No três, hein? Vamos lá, hein? Um. Dois. Três. Vou sortear, hein? Foi. Caraca. Vamos ver. 66. Posso abrir a planilha? Quem foi? Eu acho que eu vi o número no comentário, hein, cara? No meio a meia. Renildo de Araújo Costa. Cara, número 67. Cláudio Marcelo Alves. Cláudio parceiraço também na trave, Cláudio. Eu não sei se ele tá assistindo a live. Vamos ver aqui se o cara tá... Caraca, cara. Olha o Cláudio aí, ó. Fala sério. Ai, cara. Na trave, Cláudio. Na trave, na trave. Vamos ver quem mais. Cota meia meia. Vamos ver quem mais aqui bateu na trave. Olha o André Luiz aqui, cara. Olha o Diego aqui também. Na trave também. Olha o Breno. Caraca, cara. Olha o Kellen que tava falando aí também. Todo mundo, cara. Todo mundo na trave. Todo mundo raspando aqui, cara. Putz. Eu vou aqui. O Renan me lembrou bem também, cara. Me empolguei aqui. Acabei perdendo o foco aqui. Não sorteei. Vou sortear agora duas cotas. Vamos voltar aqui. Para o próximo sorteio dele. Do Mate 20x. Então, duas pessoas vão ganhar agora duas cotas. Cada um vai ganhar uma. Para o sorteio do próximo Mate 20x. Ok? Sortear dois números entre 1 e 200, tá? Deixa eu marcar aqui o vencedor. Esqueci de fazer, cara. Tinha que ter feito antes. Desculpa aí. E obrigado, Renan. Obrigado por ter lembrado. Vencedor. Vamos marcar aqui. Vencedor. Esse foi o vencedor. Isso aqui a gente não muda mais, tá? Agora vamos sortear duas cotas que vão ganhar duas entradas. Dois números. Cada um vai ganhar um. Para participar do próximo sorteio do Mate 20x. Que já está rolando, inclusive, na descrição do vídeo. Está aqui. Tem as instruções para participar do segundo sorteio do monstro aqui. Beleza? Ele já ganhou. O Lucas está perguntando aqui. Já ganhou, cara. Já ganhou. Já ganhou. Cara, e o Renildo não está na live. Ele não está acompanhando. Não está na live. Vamos ver aqui depois. Deixa eu abrir aqui o e-mail. Deixa eu abrir aqui o e-mail. Espera aí. Rifa Mate 20x. Que foi o da primeira Rifa. Vamos ver aqui o nome dele. Renildo. Vamos ver quantas cotas o Renildo comprou. Vamos pesquisar aqui. Renildo. Se não tiver. Acho que está aqui. Cadê aqui? Vamos lá. Cota 66 e cota 71. Está aqui. Renildo. E foi o dele mesmo. O 71 ainda colocou no nome de outra pessoa. Não sei se é da esposa dele. Mas está aqui. Renildo de Araújo. Costa. Cota 66. Comprou duas cotas. Foi o felizardo. Levou hoje o monstro. Mate 20x. Top completo. Para casa. Gastou ali 80 reais. Custo pago por mim. Frete pago por mim. Tudo certo. Parabéns ao Renildo. Vamos sortear então, galera. Duas cotas aqui. Vamos lá. No três. Um. Dois. Três. Foi. Número 15 e número 150. Vamos ver aqui. Número 15 e número 150. Número 15. Olha o Claudio aqui. Bateu na trave e agora acertou, Claudio. Parabéns, cara. Parabéns. Olha o Claudio aí. Marcar de amarelo. E a cota 150 também. Claudio me chama depois no WhatsApp. E manda para mim qual é a cota que você quer da rifa 2. Tá ok? E o Máurio Dias Pereira. Não é Mário. É Máurio Dias Pereira. Então, parabéns ao Máurio. Vou mandar e-mail para ele. Para ele escolher a cota. Parabéns ao Renildo de Araújo Costa. O vencedor do UOLM20X. E parabéns ao Claudio. O parceiro também, Claudio. Ganhou uma cota para o próximo sorteio. Tá bom? Vamos ver aqui nos comentários. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O Lucas está perdidão aí. Lucas, volta o vídeo lá no início. Que eu vou encerrar a live agora. E lá no início eu estou explicando tudo para vocês, tá? Está tudo bem explicadinho lá. Como participar. Como é feito o sorteio. Eu tenho sorteio grátis do Xiaomi Redmi Note 7. Ok? O Adalto querendo participar da rifa do relógio. Não, cara. Infelizmente não vai rolar. A não ser que você tenha participado da rifa do Mate 20 Pro. Esse relógio Huawei Watch GT eu ganhei. Porque eu fui um dos primeiros a comprar o Mate 20 Pro aqui na Europa. Então eu ganhei esse relógio de brinde. E nada mais justo do que fazer o sorteio entre os participantes da rifa dele, tá? Já sortei duas vezes e os vencedores não apareceram. É isso aí, cara. Excelente semana a todos. Andrezão, boa semana para você também. O Kelly também bateu na trave, né, cara? É isso aí. Vamos fazer uma pessoa feliz todos os domingos. Ok, galera. Parabéns a todos aí. Parabéns aos ganhadores, cara. Parabéns. Valeu, Azaías. Obrigado, cara. Um abraço a todos aí. Vamos encerrando a nossa live de domingo. Uma excelente semana para todos. Muito obrigado por terem participado. Por terem acompanhado a live. Por terem trocado essa energia muito boa. E uma excelente semana para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Tamo junto, galera. Um forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Parabéns aos vencedores da noite. E tamo junto, galera.